Olá a todos, meu nome é Carolina Bela, eu sou reumatologista, esse é o canal Léo e Carol Ensina e hoje nós vamos falar sobre engolir, arroto, mau hálito. Hoje é um vídeo diferente, mas vem comigo que você vai aprender bastante coisa. Você já percebeu que às vezes você tenta engolir alguma coisa e entala, o alimento volta na boca, você sente mau hálito, fica arrotando constantemente, que a gente chama isso em medicina de eructação, o que será que está acontecendo? A gente tem a boca, tem o esôfago, que é um cano que leva o alimento da boca até o estômago e a função dele basicamente é essa, fazer a transferência do alimento da boca até o estômago para ser digerido. O esôfago tem uma parte mais proximal, que é de musculatura estriada, e uma parte mais distal, os dois terços distais, que são de musculatura lisa. E o que acontece? Determinadas doenças geram dificuldade desse alimento passar da boca para o esôfago e aí a pessoa fica com o alimento na boca, o alimento volta, fica com mau hálito e outras doenças é como se ele entalasse, ela tenta engolir e ele para no meio da garganta, ele trava. Simplesmente assim forma aquele bolo e não desce, ela tem que às vezes até usar água para poder ajudar o alimento a descer. O que isso pode estar causando? Então a gente tem algumas doenças reumatológicas que podem afetar a contratilidade e o trabalho do esôfago. Algumas doenças que pegam a musculatura estriada proximal, como a dermatomiosite, que gera uma fraqueza muscular, então a pessoa tenta mandar o alimento para o esôfago e não consegue, ele volta. E outras, como a esclerodermia, que a parte média e distal do esôfago não funciona bem. Então o alimento às vezes ele não consegue descer por falta de contratura dessa parte da musculatura. Então gera uma sensação de bolo, de engasgo, entala, às vezes a pessoa tosse, engasga, tem que tomar água. Então por que eu estou explicando isso? Porque se você tem engasgos frequentes, dificuldade para engolir, isso precisa ser analisado. Não só do ponto de vista reumatológico, porque a gente tem algumas infecções, como chagas, por exemplo, que pode deixar essa musculatura mais frouxa e o esôfago perde também a força de contrair, porque ele é um músculo. A gente tem outras doenças que às vezes podem diminuir a luz, né? O buraquinho do esôfago e isso vai dificultando o alimento a passar, porque tem alguma coisa ali dentro diminuindo essa luz. Então a gente tem que investigar, seja através de uma consulta médica, de exames, mas é o seu médico que vai te indicar o melhor exame a fazer. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com outras pessoas.